Em relação à direção criativa de palco mesmo, tem alguma parada que você quer fazer que você ainda não fez, tipo, orquestra, coral, show gigante, colocar guitarra, sei lá? Cara, eu tocava com guitarra, já tive guitarra no meu show, inclusive eu acho que não tinham muitas pessoas que tinham guitarra no show, não que eu me lembre agora na mesma época. E hoje em dia eu tô com o teclado, que é o Ariel, e ele faz diversas coisas com o teclado ali, né? Vira um sintetizador, vira várias coisas. Todos os instrumentos, né? Exatamente, ele é um profissional absurdo, Ariel Donato, beija Ariel se você estiver me ouvindo. Meu irmão Léo do Kiki, que trabalha como meu DJ, como eu tinha falado. E a gente tem ensaiado também com guitarra, então, em qualquer momento, pode voltar ao show com guitarra. E você já teve skate no palco? Não. Oh, seria maneiro demais. Mas eu acho que é muito... Como é que eu posso dizer? Já é de se esperar. É, não tem no guitarra. Ah, eu gosto disso, prefiro surpreender, eu acho que é muito óbvio. Agora que você falou isso, eu acredito que você já realizaste quase todos os seus sonhos. Tem alguma coisa que você olha e fala, caramba, gente? Eu costumo dizer que eu nem sonho mais, porque tudo que eu vivo hoje eu nunca sonhei. Tipo, é muito além do que eu posso ter sonhado um dia. E se alguém tivesse me falado, olha, mano, daqui a um tempo isso e isso vai acontecer, eu ia falar, pô, mano, você é maluco. Tá de marola, pelo amor de Deus, mano. Aí, hoje em dia, viver isso, eu costumo dizer que eu tenho até medo de sonhar, mano. Porque eu não sonhei viver o que eu vivo hoje. É, isso é verdade. E eu vivo. Sim. Então, e eu acho que muitas das vezes, as coisas não andam, porque as pessoas vivem pensando muito no, caramba, isso daqui tem que dar certo, porque minha vida vai mudar com isso. Quando, na verdade, mano, pô, obviamente, a gente precisa sobreviver. Então, você é uma pessoa que é adulta, você tem que trabalhar, você tem que arrumar um jeito de ter uma finança, um retorno financeiro para você viver. Mas, fora isso, a questão do viver do sonho, eu acho que talvez não é algo instantâneo. Tipo, ah, comecei, vivi, beleza. Acabou. Exato. Por exemplo, a minha carreira com a música foi muito rápida. Esse ano eu completei sete anos, desde que eu lancei a minha primeira música. E muita gente, em sete anos, não conseguiu ter uma visibilidade da forma que eu tenho. Mas isso não quer dizer que o seu trabalho não é bom, ou que isso daqui a um tempo não pode dar certo, sabe? Por exemplo, eu tenho um mano, que ele é da minha parada, da minha gravadora, da HHR, que é o Diniz. O Diniz faz músicas muito antes de eu fazer música. Caramba. E ele é uma pessoa que muita gente ainda não conhece, que muita gente está conhecendo ele agora também. E eu tenho certeza que muita gente ainda vai conhecer o trabalho dele. E ele começou a fazer antes de mim. Ele poderia muito bem ter chutado o balde e falado, não, mano, esse bagulho não é pra mim, não. Cada um tem sua hora de virar, né? E tem uma música dele que ele fala exatamente isso. Ele fala, pô, será que eu não sou bom porque as minhas músicas não bombam? Tá ligado? Porque não dão os números que dão, tá ligado? Tipo, muita gente fala que eu sou bom, mas minha parada não estourou ainda. Na música dele, tem uma música que ele fala isso. E é isso, tipo, por exemplo, tem músicas minhas que eu achei que estourariam bizarramente. E não estouraram. E não estouraram. Como tiveram músicas que eu não esperava tanto e estourou de uma forma absurda. Eu acho que o negócio é não se comparar, né? Exatamente. É olhar pro teu e falar, eu sou bom e eu acho que eu sou bom. Acreditar no teu sonho, né? Acreditar no teu sonho. Você acredita em você mesmo. Eu acho que com o tempo eu percebi que, cara, eu sou obcecado por fazer música. Então, hoje em dia, eu já não tenho mais aquela coisa tipo, não, caramba, é essa música aqui que tem que estourar porque minha vida vai andar com essa música aqui. Sim. Mano, eu fiz uma música agora. Se essa música não deu certo, eu tenho mais 300 músicas pra lançar, mano. Alguma hora eu vou acertar de novo. Quem tem que ouvir aquela música ali vai ouvir. Por exemplo, Vamos Marolar é uma música do meu álbum que já tem quase 200 milhões de visualizações. Então, tipo assim, eu paro pra pensar, cara, e tem a minha outra música que, por exemplo, é Sozinho. É uma das músicas do meu álbum. O nome da música é Sozinho. E ela tem um milhão e pouquinho de visualizações. E é uma música que fala comigo de uma forma que eu tenho certeza que essas um milhão de visualizações ali estão sendo ouvidas da forma que eu fiz a música, sabe? Quando, na verdade, às vezes uma música vai ter 10 milhões de visualizações, mas essas 10 milhões, às vezes, não vão ser com essa atenção que esse um milhão de pessoas tá ouvindo ali. Porque tem música que é pra tocar na festa, que é pra deixar tocando, que é pra tocar no show. E tem música que a pessoa ali, quando ela tá sozinha, introspectiva no fone dela, ela vai escutar e fala, cara, deixa eu ver o que ele tá falando, né? Então, músicas e músicas, né? E aqui, o tema do nosso break-ass de hoje é Rock in Rio virou baile. E eu queria perguntar pra você, qual outro estilo musical você gostaria de fazer que você ainda não fez? Pô, nem sei, mano. Já fiz tanta coisa. Um pagodinho? Aquilo ali que tá rolando é o show do Daniel mesmo agora? Não tô ligada, não tô ligada. Olha o TDAH, olha o TDAH. É porque a galera tá dando oi pra ele lá. Não, o TDAH não, porque ela tá falando de ritmo. É verdade. É, é, é. Ele é um cara que, pô, canta funk. Ah, sim, sim, sim. É, então. Mas eu me desconcentro muito fácil. Mas é, mas é sim. Porque é tanta informação na minha mente, mano, que é muito fácil. É sim, já começou já o vídeo. A mente do artista tem isso. Exato. Ah, mas meu, caralho. Mas aí, voltando. Cara, eu já fiz tanta coisa que eu nem imaginei que eu poderia fazer. Tipo, pô, já cantei Pizeiro com o João Gomes. Já cantei com o Jorge Aragão, com o Tiaguinho, com o Belo. Pronto. É bom ser. Vai, Vete Sangalo. Falta o collab com o Angra, então. É, falta aí. Vai chegar. Vai chegar. Vai chegar. Entende. Você ia terminar de responder? Fica à vontade. Não, não, é isso. Tipo, eu acho que hoje em dia, quando eu comecei a fazer música, eu me limitava. Porque eu falava, não, mano, sou do skate, sou da rua, vagabundo, underground, não vou falar de amor, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. Sendo que eu pensei, mano, vagabundo da rua, underground, sofre de amor também. Então eu posso falar de amor. E eu me permiti. Então, aos poucos, eu fui me permitindo viver coisas na música que eu não vivia. E hoje em dia, eu sou muito mais aquele cara do tipo, pô, talvez isso é um desafio, mas eu quero tentar fazer isso acontecer. Do que ser aquele cara, não, mano, nunca vou fazer isso, sabe? E você combina, assim, com outros estilos, sabe? Você não fica preso numa caixa. Obrigado. Obrigada por ter vindo, Lennon. Obrigada por participar do nosso Breakcast. Prazer. Tava tão boa a conversa, acabou. Tá uma massa demais, a gente pode continuar conversando aqui. Mente baixo, né? Mente baixo. Aqui o estande de KitKat tá bombando e eu queria até pegar um KitKat pra experimentar antes da gente encerrar. Posso ir, posso ir. Com certeza, Lennon. Obrigada, tá? É nóis, rapaziada. Obrigado a todo mundo que tava aí. É nóis. Fé em Deus e na criança. Tamo junto. Antes da gente encerrar de vez, vamos experimentar um KitKat? Vamos experimentar. Então, beijo, Lennon. Valeu, meu amigo. Beijinho. O KitKat tem um jeito certo também? Não, esse aqui, a gente abre e come. Tá bom. Pera aí. Pega esse aqui. Pera aí. Aí. Aqui. Abre aqui, no meio. Ah! São todos... Esse que é de tutti-frutti que o Brian falou. Esse é muito bom. Esse eu provei, é muito bom. KitKat. O KitKat do Tik Tok. Esse aqui, ó. Tem duas cores também, tá? Aí. É melhor separar aqui, né? Aí. Eu gostei. Muito bom, né? Muito bom. Tá sentindo mais sabor de quê? É muito... Uma mistura de morango. Morango é muito forte, o cheiro de morango. Com framboesa. Com blueberry. Com todas as frutas. Com todas as frutas. Que é tutti-frutti. Sei que ficou até aqui. Aí. Já deixa o seu like nesse vídeo. Avisa todo mundo que o BreakCast estará ao vivo todos os dias de festival. A partir das 15 horas. Amanhã estaremos aqui na bancada. Gianna Altaus, nossa convidada. Gigi estará aqui no BreakCast com a gente, tá bom? É isso aí, família. Muito obrigado pela nossa audiência. Foi a inauguração, hein? Foi massa demais. Gostei muito do papo. Gostei muito. Muito obrigado e beijinho. Valeu. Vamos comer mais KitKat. Bora. Vamos apavorar agora. Esse é muito bom. Delícia.